Boa noite, queridos! Tudo bem com vocês? Como vão? Como foram aí no primeiro dia do ano de 2021? Eu não poderia encerrar a noite sem passar por aqui e deixar uma mensagem de fé ao teu coração. Ontem se encerrou o ano de 2020, um dos anos mais difíceis e atípicos das nossas vidas. Se encerrou um ciclo e se iniciou um novo ciclo, o ano de 2021. Deus nos deu um novo ano, Deus nos deu um novo ciclo, que é o ano de 2021. Uma nova década se inicia a partir de hoje. Uma nova etapa, uma nova jornada começa a partir de hoje. Queridos, isso é maravilhoso. E eu estou passando aqui para desejar para você um feliz ano novo, um feliz ano de 2021. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, o seu trabalho. Queridos, e hoje eu estava aqui meditando na palavra e 2021 não será diferente. Será um ano de lutas, de batalhas, de guerras, porque nós só obteremos as vitórias através das guerras. E é as guerras que Deus nos dá que nós temos as maiores oportunidades de termos as nossas maiores experiências com Deus. De termos ali experiências a qual nós nunca vivemos. É nas guerras que diferencia e nos define quem nós somos em Deus. Então, agradeça a Deus por cada luta, por cada guerra a qual Ele te dá. Porque Ele te fez mais que vencedor em todas elas. E nesse ano de 2021, Deus, Ele nos entregou uma arma em nossas mãos, a qual fará diferença em nossas vidas todos os dias. Todos os dias, essa arma que Deus nos dá vai nos fortalecer, vai nos dar sabedoria e entendimento para nós termos as maiores experiências com Deus. Eu estava lembrando uma das aulas que eu ministrava no Ministério de Ensino da Igreja a qual eu faço parte. E tinha uns alunos que falavam assim para mim. Presbítero, eu queria ter nascido no ano de Davi, Moisés, Paulo, de Noé, para ver ali aquelas experiências que Deus deu para eles. Ver o mar se abrir, a construção da arca, o gigante cair, Paulo sendo mordido pela serpente e sacudindo ela assim no fogo, vendo Paulo ali na prisão e o terremoto rompendo as cadeias. Mas aí, meditando nisso no dia de hoje, se Paulo, Moisés, Davi fossem vivos e tivesse a oportunidade de conhecer a Palavra de Deus, de Atos, do livro de Atos em diante, sabendo da volta de Jesus, eles gostariam, com certeza, de estar vivos para viver a geração do arrebatamento. Queridos, e Deus nos deu o privilégio de nós sermos a geração do arrebatamento, a geração a qual vai viver a volta de Jesus. Privilégio maravilhoso, queridos. Então, nesse ano de 2021 que se iniciou, hoje, a meia-noite, vai ser um ano a qual as suas guerras, as suas lutas vão definir quem é você. Vão te definir para um caminho, para a vitória da sua jornada. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, fala assim, E para que não ensorbecesse com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear e a fim de que não me exalte por causa disto. Três vezes pedi ao Senhor que me afastasses de mim. Então, ele me disse, A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me colarearei nas fraquezas, para que sobre mim repousasse o poder de Cristo. Pelo que sinto trazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando eu sou fraco, então eu sou forte. A graça do Senhor, nesse ano de 2021, é ela que vai nos fortalecer e edificar a nossa fé mediante todas as guerras. Que nós sejamos dependentes da graça do Senhor todos os dias. Por quê? Aí vou poder falar que nem Paulo. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Queridos, que Deus te abençoe. Um feliz ano novo. Um abraço do malaguez. E até o próximo vídeo. Fica com Deus.